Chá, 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 eu quero chá Chá, 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 eu quero chá Chá pra aliviar sua cabeça Chá pra melhorar sua pressão Duas folhinhas em um pouco de água quente De repente você sente uma leve sensação Fiz um canteiro pra plantar as minhas ervas Verde e fresquinha pra usar de infusão Tem alfazema, boldo, mate e cidreira Tem sempre uma pra cada situação Chá, 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 eu quero chá Chá, 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 enrola que eu vou levar Chá, 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 eu quero chá Chá, 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 enrola que eu vou levar O meu vizinho andou mexendo em meu canteiro Colhendo ervas andando no meu quintal Admirou-se com a planta tão verdinha Colhou algumas folhinhas pra levantar seu astral Chá, 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 eu quero chá Chá, 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 enrola que eu vou levar Chá, 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 eu quero chá Chá, 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 enrola que eu vou levar O meu vizinho andou mexendo em meu canteiro Colhendo ervas andando no meu quintal Colhendo ervas andando no meu quintal Admirou-se com a planta tão verdinha Colhou algumas folhinhas pra levantar seu astral Chá, 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 eu quero chá Chá, 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 enrola que eu vou levar Chá, 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 eu quero chá Chá, 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 enrola que eu vou levar Música